Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, novamente com vocês, com mais um vídeo de Ark, galera, mas hoje é pra ver algumas atualizações que saíram aí no canal do Ark nos últimos dias, tá? Isso daqui eu vou juntar três atualizações em um vídeo só, tá gente? A primeira que vocês estão vendo aqui, a segunda que é dos Gas Bags, que é uma criatura que eu achei, assim, muito legal mesmo, e a terceira é o lançamento do Ark para Nintendo Switch, console Nintendo Switch, que é bem interessante também, beleza? São três coisas diferentes. Eu ia fazer um vídeo, um de cada um, galera, mas eu pensei, não, vamos fazer um compactadão que vale mais a pena, beleza? Esse daqui que vocês já viram aí de fundo é o primeiro trailer que a gente vai analisar, que é a de uma criatura do Ark Extinction, que é o próximo Ark que vai ser lançado, beleza? O nome dessa criatura é Gacha, e esse jogo tá pra ser lançado dia 6 de novembro. Galera, vocês já conhecem o Ark, né? Eu duvido que saia 6 de novembro. Enfim, vamos analisar agora com calma, galera. Se liga, é uma criatura nova, como vocês estão vendo. Isso aqui, ó, olhando pra essa criatura, gente, me lembra muito um bicho preguiça, tá? Por alguns motivos. O formato da cara, a feição do rosto desse bicho. E o que mais? As garras, gente, é muito parecido com um bicho preguiça. Olha isso. E o que eu achei legal nele, gente? Primeiro, a cela dele é algo que a gente nunca tinha visto no Ark. É uma cela que vai no pescoço, velho, que bizarro. E você tá dentro do cesto, pelo menos é o que dá a entender, como a gente tá vendo aqui, ó. Se liga, muito legal. Olha lá, ó, dá pra ver os passageiros aqui. Talvez tenha um que vá na cabeça e os passageiros vá dentro do cesto, não sei. Tomara que sim. E a gente vê ele numa região meio, sei lá, velho, meio obscura, meio cavernosa, não sei. E aqui a gente vê o mais incrível, né, gente? Esse bicho, ele come alguma coisa, que eu não sei o que é. E ele cresce cristais nas costas, cresce cristais nas costas dele, gente, é muito incrível. Já vimos que ele quebra pedra, ele tem um poder de garra muito forte, ele deve ser equivalente ao Teresinosauro, tá? Em questão de poder de ataque, o que é bem forte, porque a garra dele é bem grande. E aí, gente, em questão de tamanho, essa imagem aqui, ó, a gente pode ter uma noção completa, tá? Esse aqui é um Raptor. Esse aqui, se for um Raptor, gente, ele tá bem diferente, tá? A aparência dele tá diferente, na minha opinião. Ele é muito maior que um Raptor. Eu imagino que o tamanho dele também vai ser mais ou menos parecido com o Teresino. A princípio, no começo desse trailer, a gente vê que parece que ele é muito grandão, tipo, um bicho gigante, mas não é. Eu acho que não vai ser, pelo menos. Então, essa é a minha avaliação pessoal disso que eu tô vendo, tá, gente? Não li nada a respeito, só de ver as imagens, eu imaginei isso. Ah, outra coisa. Ele é uma montaria lenta, como vocês estão vendo, né, ele não é tão rápido. E ele é grandão. E eu não entendi se essa parte aqui, ó, eu não entendi isso, galera. Mas eu imagino que é o método de teming dele. Vou chutar, chutei, pode ser que eu tenha errado feio, né? Mas eu vi o cara jogando coisas pra ele, às vezes é assim que você doma ele. Porque ele não parece ser uma criatura agressiva, né? Ih, velho, crescem os cristais aí nas costas dele, que é muito louco. E cai das costas, não é, cocô? Bom, gente, sem mais delongas. Esse daí foi o gacha, muito legal. Tô super empolgado por jogar o Ark Extension. E é isso aí. Bom, vamos pro próximo? Bora! Insano, né? A próxima criatura, gente, Gas Bags, também do Ark Extension. Vamos ver qual é que é? Bora! Esse é o trailer. Olha aí, gente. Meu! Já assistiram Vida de Inseto? Não parece aquele Chucruti lá? É igualzinho, mano. É igualzinho. Isso aqui, gente, foi um bicho, cara, mais bizarro que eu já vi e mais interessante também. Olha aí. As criaturas corrompidas, né? Esse mundo do Extinction, galera, ele tá muito colorido, ele tá muito bonito e eu acho que vai ser muito da hora. Esse trailer aqui, ele é mais curto, gente. Ele dá 30 segundos, se a gente for ver. Então, as informações que a gente vai vendo, a gente tem que pegar rápido, tá? Primeiro, aqui parece que ele tá de maneira selvagem, tá? Comendo ali de boa, deve ser herbívoro. E quando ele vê ali o estego, velho... E esse estego, gente, é o estego corrompido do Extinction. Ele deve ser corrompido do mal, né? Ele vai atacar as criaturas. Mano, quando o estego chega perto... Olha isso, velho. Que loucura é essa? O bicho explode e sai voando. Se a gente puder fazer isso, gente... Tipo, em cima dele vai ser muito divertido, tá? É uma espécie quase de carquinos, mas que ele voa de maneira mais suave. Voa ou não, né? É, entenderam. E provavelmente a gente vai conseguir fazer isso sim, porque se liga, ó. Nessa próxima cena, tem um cara descendo com ele, planeando. Eu imagino que deve ser uma mecânica parecida com a do Terror Bird, que a gente planea. Claro que não visualmente, mas em questão de jogabilidade, imagino que seja algo assim. Ele descendo bem suave e pousa. Aqui a gente vê duas coisas interessantes. Um cara correndo de dois raptores e ele inflando, velho. Ele puxa o ar. E quando você menos espera, ele espelha o ar e empurra os dinos. Isso aqui é parecido... Quem faz isso, velho? Que eu tinha feito uma relação, mas agora eu esqueci. Mas tem um dino que também joga ar. Quem é, velho? Putz, velho, esqueci. Ah, é o dragão. É o dragão, claro. O dragão bate as asas e faz os outros voarem. Só que aqui, galera, ele não assopra. Esse ar sai da barriga. É, exatamente. Bizarro, né? Mas olha que legal, velho. Você voando com ele. E pelo jeito, não vai sela. Você vai... Ah, vai sela sim, ó. Vai a sela aqui atrás. Falei bobeira. A sela vai lá atrás, velho. Que bizarro. E a pessoa que vai de carona... Provavelmente deve ser essa. Então deve caber mais de um. Pelo tamanho do bicho, deve caber mais de dois também. Não sei quantos cabem. Mas o que controla vai lá atrás e os outros vão agarrados no pelo do bicho. Acho que é isso. Legal. Gostei. E é isso, gente. Esse... Como é o nome dele? Gas Bags. Muito legal. Muito legal. Bolsa de gás. Cara, tô super empolgado aí pro Arc Extinction. E vamos ver. Tem mais um trailer pra gente avaliar aí. Esse próximo trailer, gente, vai ser do lançamento do Arc para o Nintendo Switch. Ah, mas você vai trazer pro canal? Provavelmente não, porque eu não tenho o Nintendo Switch, galera. Mas, como eu tava falando, o Mass tem uma coisa muito interessante nesse trailer, gente. Eles fizeram uma espécie de CG aqui, de um filminho, que eu nunca tinha visto ali por completo. E eu achei, cara, brilhante. Quem fez isso aqui tá de parabéns. Vamos assistir. Vale a pena, gente. Esse trailer aqui tá bacana. Essa cena já tinha, com esse cara acordando na praia e vivendo um raptor com aquela mulher com uma arma. Mas dessa maneira que eu vi, eu não tinha visto, pelo menos. Muito legal. É o Arc da Vida Real, gente. É um filme, ó. O cara fazendo as ferramentas. Correndo pelado. Fazendo a cabaninha de tete. Daí, ó. Dando um soco na árvore, galera, pra pegar a palha. Cara, eles reproduziram muito bem. Sua lança. Perdeu. Foi levado. Daí é aquele trailer comum que a gente já conhece do Arc, né? Na minha opinião, gente, o jogo é o mesmo. Quer dizer, não é na minha opinião. O jogo é o mesmo, tá? Eu não sei o que nem falar. Ele vai sair dia 30 de novembro. Aí que tem uma coisa interessante. O Extinction tá pro dia 6. Esse tá pro dia 30. A questão é, será que eles vão conseguir entregar nessas datas, gente? No Aberration, que foi o último. Foi uma vergonha, né, galera? Foi uma vergonha. Mas vamos ver, né, Vê? Eu espero muito que saia a data certa. Vamos ver. Nintendo Switch, galera. Legal. Saiu pra nova plataforma aí também. Achei bacana. Porém, né? Como eu falei, eu não tenho Nintendo Switch. Provavelmente não vou trazer para o canal. Beleza? Bom, gente. Então é esse o vídeo. Tinha muita gente me perguntando se eu ia trazer. Me mandando nos links aí. Obrigado. Finalmente eu trouxe. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, valeu e fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho